No último sábado, dia 20, Cachoeira Paulista foi o ponto de encontro para republicanos do Vale do Paraíba, que contaram com a presença de grandes lideranças, como o presidente estadual do Partido da República, Tadeu Candelária, o deputado estadual André do Prado, a prefeita de Cruzeiro, Ana Karen, e o prefeito de Igaratá, Elzelias, entre outros grandes líderes políticos da região. Abrindo os trabalhos, o presidente Tadeu Candelária falou da satisfação do partido em crescer cada vez mais. O objetivo maior nosso é sempre fazer com que o PR possa crescer cada vez mais. Os presentes também puderam compartilhar da experiência do deputado André do Prado na Assembleia Legislativa. O PR em São Paulo vai ser um grande partido como ele é a nível nacional. Escreva o que eu estou falando para vocês, porque nós vamos trabalhar, e estamos trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, nós temos feito isso, graças ao apoio do presidente Tadeu, graças ao apoio do Zé Renato e, principalmente, graças ao apoio do nosso líder maior, Valdemar Costa Neto. A prefeita de Cruzeiro, Ana Karen, falou sobre a importância de se preparar para as eleições e o apoio que o partido recebe do líder republicano, deputado Valdemar Costa Neto. Esse evento que o PR está fazendo, nada mais, nada menos, é a capacitação que nós precisamos, porque hoje em dia não dá para ser amador. Foi falado aqui pelo André, nós temos que ter planejamento. Saudar o deputado Valdemar Costa Neto, que isso aqui só está sendo possível porque ele é, como disse o deputado André, um batalhador e que faz a vida dele, eu diria que eu faço mesmo, que deixa a sua vida pessoal para cuidar do país, das pessoas e da política. Vários outros líderes de peso mostraram a força do PR São Paulo em seus discursos, comprovando que o PR em São Paulo é um partido cada vez mais forte. Cerca de 300 participantes puderam acompanhar as importantes orientações do professor Carlos Maianelli, mestre de marketing político eleitoral. Você foi destacado no seu meio para ser político, para ser o líder, para ser a locomotiva, para ser o rei só. E saíram motivados com a palestra do publicitário Duda Lima. Trabalhar aqui, gente, significa entender que a pessoa que você está falando ali, gente, não é o objeto. Você vai pedir voto para a pessoa? Coloca emoção naquilo que você está fazendo. Além de preparar os pré-candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito rumo às eleições 2012, o evento também marca o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Cachoeira Paulista do vereador Domingo Geraldo. O que a gente faz é o que a gente é. O que a gente representa para o povo é justamente o que nós temos que depois transformar. Tudo isso em trabalho, em compromisso com a população. Partido da República. Um partido cada vez mais forte. Partido da República. Um partido cada vez mais forte.